Olá queridos, tudo azul? Aqui quem fala é a professora Silvia Gelpke. Estamos aqui para resolver uma questão sobre modernismo primeira fase. Vamos lá? Aqui comigo no slide. Leia os textos abaixo e responda a questão 1. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso camarada, me dá um cigarro. Queridos, aqui comigo. Nós falamos na nossa aula sobre algumas características do modernismo e uma delas foi a incorporação da linguagem coloquial. Quem é que diz assim para o outro? Dê-me um cigarro, dê-me um conselho. Uma linguagem muito formal, não é? Nós falamos como normalmente? Me dá um cigarro, me dá um beijo. Então esse texto aqui prova um exemplo dessa incorporação da linguagem coloquial, né? Esse modernismo, essa inovação, né? A negação da linguagem acadêmica, da linguagem clássica, dessa linguagem bacharelesca, muito utilizada pelos parnasianos. Então vamos ao texto 2. 2. O capoeira quer apanhar sordado o quê? Quer apanhar pernas e braços na calçada. Vejam a influência das vanguardas aí, né? No recorte do texto, os acentos aí, né? A linguagem fora dos padrões gramaticais. Mas vamos lá, a linguagem tal qual ela é falada. Através dos textos anteriores, de Oswald de Andrade, pode-se afirmar que a poesia do modernismo, sobretudo a da primeira fase, vale-se dos princípios da tradição poética parnasiana? Claro que não. Tudo que um modernismo não quer é repetir, né? A questão parnasiana, né? Da linguagem clássica, difícil, selecionada a dedo. B. Enriquece a linguagem, dinamizando-a, inspirada na sintaxe clássica. Quem quer sintaxe clássica tradicional é o parnasiano, modernismo não. Aproveita a tradição romântica de libertar a fantasia. Não tem nada de fantasia nesses textos. Mostra a preocupação com o purismo da linguagem? Muito pelo contrário, não tem nada de purismo de linguagem aí. Letra E. Confere a linguagem coloquial categoria de valor literário. Queridos, aqui comigo. Por que a letra E? Confere a linguagem coloquial categoria de valor literário. Por quê? A linguagem coloquial é incorporada ao texto literário. Então, gente, agora no modernismo não tem mais isso de, olha, essa linguagem é apoética, essa linguagem é não poética. Qualquer palavra serve para um texto literário. Então, atribuiu a linguagem coloquial uma categoria literária. Ela foi elevada, né, a literatura. Isso já começa, isso lá com Augusto dos Anjos, escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos do pré-modernismo. Então, a linguagem coloquial pode e deve fazer parte do texto literário. Então, tal qual ela é falada, olha aí, faz parte da poesia assim. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau.